Aos 17 anos surgiu a candidíase, a candidíase e a micose de unha. Eu ia acumulando um monte de doenças que eu achava que eu estava ficando doida, que eu procurava os médicos, tomava as medicações e nada dava certo, nada resolvia. Eu sou de Salvador, Bahia, tenho 36 anos. Eu me sentia muito mal, meu relacionamento ia muito mal, porque influencia diretamente a candidíase e eu tinha muita irritabilidade também, eu via muito irritada, procurei vários médicos e eles passavam medicamentos para mim, aliviava o sintoma, mas depois aparecia de novo. Eu já estava acostumada com aquilo, eu falei, vou ter que me acostumar com essas coisas. Aí como você falava, não é normal sentir dor? Eu falei, não, se não é normal, eu tenho que acreditar nisso aqui, eu vou dar um voto para isso aqui. Dentro de dias, eu não tive mais candidíase e eu falei, olha, isso aqui é para mim. E aí quando a gente vai vendo a mudança, as melhoras, aí tudo fica leve, fica suave e a gente quer aquilo para a nossa vida, a gente quer saúde, a gente quer bem-estar. No prazo de dois meses, eu já tinha me livrado de tudo isso que eu tinha. Quer dizer, eu passei anos tentando amenizar os meus sintomas e no prazo curtíssimo, eu tive um retorno de tudo aquilo. Graças a Deus a gente melhorou, eu tenho disposição para o meu filho, para a minha família. E aí, graças a Deus está tudo ótimo, só tenho a agradecer.